Carta do meu amigo Juliano César Bem aos olhos da rua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Percebi que silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Onde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Onde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra que, pra que? Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi o sol dizer pra lua Que ela brilha tanto O que é apaixonada Percebi que silêncio Fala pela emoção Uma estrada só constrói o ninho Uma estrada só é deserta Passarinho Passarinho só constrói o ninho Onde puder amar Onde puder amar Onde puder amar Porque é apaixonada Quem nunca parou Quem nunca parou Porque é apaixonada Porque é apaixonada Onde puder amar Onde puder amar Onde puder amar Amém. 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 Minha filha me deixou desse jeito E o que ela mais sabe é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar meu valor não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus sentou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus sentou e jogou fora o pincel Todo mundo fala, não mexe com ela, não Não vai, não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai, não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro mês dela resetou meu coração Eu já tinha pensado mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo fala, não mexe com ela, não Todo mundo fala, não mexe com ela, não Não vai, não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro mês dela resetou meu coração Eu já tinha pensado mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou 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 Os caminhos que me levam São as veias desse interior Demorou, o meu sangue Bebe sem parar Pião de rodeio, monta pra ganhar A estrada ensinou O que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte Essa estrada mudou A estrada ensinou O que eu sei O que eu sou Minha vida Minha sozinha Essa estrada mudou Meus amigos Meus amores Minha casa É onde eu me deito Com meu peito Bate um coração Metade cigano Metade alazão A estrada ensinou O que eu sei O que eu sou Minha vida Minha sorte Essa estrada mudou Fernando Ranoufi de Monte Azul Paulo está Meus amigos Meus amores Minha casa É onde eu me deito Aqui mesmo Bate um coração Metade cigano Metade cigano Metade alazão A estrada ensinou O que eu sei O que eu sou Minha vida Minha sorte Essa estrada mudou Essa estrada mudou O que eu sei O que eu sou O que eu sou Minha vida Minha sorte Essa estrada mudou Ela queima um arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Mas sou caldetinha A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo É isso que eu falo Tros outros Mas você sabe Que o esquema É outro Só faço isso Pra mamando Não querer crescer O óleo Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pavor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pavor É minha Coito O mês Pronto E acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa Ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Tros outros Mas você sabe Que o esquema É outro Só faço isso Pra mamando Não querer crescer No olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pavor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pavor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda Isso não é medo De te perder Amor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pavor É minha Cuidou mesmo E pronto E acabou É minha Cuidou mesmo E pronto E acabou Maravilha Maravilha Muito obrigado Muito bom Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Um modão De arrastar O chifre No asfalto Tô tentando Te esquecer Mas meu coração Não entende De novo Eu fechando Esse bar Tá afogando A saudade Num querosene Vou beijando Esse gol Abraçando As garrafas Solidão É companheira Nesse risco A faca Enquanto Cê não Volta Eu tô Vagado As traças Maldito Sentimento Que nunca Se acaba Vou beijar Nesse gol Abraçando As garrafas Solidão É companheira Nesse risco A faca Enquanto Cê não Volta Eu tô Vagado As traças Maldito Sentimento Que nunca Se acaba A falta De você Bebida Não ameniza Tô tentando Apagar fogo Com gasolina Vai gerar Meu orgulho Caiu Quando subiu Algo Aí deu ruim Pra mim E pra piorar Tá tocando Um modão De arrastar O chifre No asfalto Tô tentando Te esquecer Mas meu coração Não entende De novo Eu fechando Esse bar Afogando A saudade No querosene Vou beijando Esse copo Abraçando As garrafas Solidão É companheira Nesse risco A faca Enquanto Cê não Volta Eu tô Vagado As traças Maldito Sentimento Que nunca Se acaba Vou beijando Esse copo Abraçando As garrafas Solidão É companheira Nesse risco A faca Enquanto Cê não Volta Eu tô Vagado As traças Maldito Sentimento Que nunca Se acaba A falta De você Bebida Não ameniza Se eu despirmo Minha alma Será que Ela também Te excita Às vezes Sua mão Se desfaça Embaixo Dos versões Reflita Tenho vontade De ir mais fundo Mas não Tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho Que posso Ir a ver No que vira Seus olhos Além de Transfirar Seus foros Além de Arrancar Sua roupa Além de Apresentar O caminho Que você Percorre Com a sua Boca Mas olha É só uma Ideia É só uma Ideia Boba Tudo Bem Ser pra você Meu só O que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor O amor da sua vida Tudo bem Sempre a você Meu só O que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que posso ir a ver Do que virar teus olhos Além de Transfirar Seus foros Além de Arrancar Sua roupa Além de Apresentar O caminho Que você Percorre Com a sua Boca Mas só É só uma ideia Boba É só uma ideia Boba Tudo bem Ser pra você Meu só O que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Ser pra você Meu só O que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser O amor Da sua vida Mas eu sou O amor Na sua cama Mas eu sou O amor Mas eu sou Nessa cama Ai, 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 ai Mas eu sou O amor Nessa cama Ai, ai, ai CIDADE NO BRASIL Tô bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole nessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxe, eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxe, eu imagino o mundo belo assim Com você não é bacana, como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz E dar um gole nessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Você tem um jeito doce Ou se tem Seu olhar é doce Ah, é Doce Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxe, eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxe, eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxe, eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxe, eu imagino o mundo belo assim Com você do lado É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce O seu olhar é doce